Fala galera, aqui é o Marcio falando, venho trazendo aí mais um espírito ideal pra vocês. Dessa vez trazendo uma caricatura digital da antiga, né? A gente chama caricatura digital porque esse é o serviço que a gente acaba vendendo mais por muitas pessoas enxergarem desse tipo aí, enxergarem com esse nome esse tipo de serviço, né? Que na verdade eu tô fazendo aí uma transformação de foto em desenho digital, né? Peguei a foto da pessoa, coloquei no corpinho de um desenho, criei a line art e finalizo com uma pintura digital. Isso não é bem uma caricatura, né? Isso aí é na verdade transformando a pessoa em desenho digital. Mas na maior parte popularizou que isso aí se transformou em caricatura digital, ainda mais que a gente deixa a cabeça um pouco desproporcional ao corpo, né? A cabeça ficou um pouquinho grande, o corpo um pouquinho pequeno. E a galera acha que isso aí é caricatura digital. Mas se vocês não sabem, querem saber o que é caricatura, eu vou deixar o card aí. Na sua esquerda aí tem um cardzinho explicando o que é caricatura. Eu já expliquei o que é caricatura. Porém, esse serviço aí é muito legal, é o que mais sai. O pessoal gosta muito desse tipo de trabalho, de transformação de foto em desenho digital, que popularizou caricatura, que o link tá aí na descrição desse vídeo. E quem tá vendo no meu site, aí no meu blog, tem um botão aí, faça o seu pedido. Beleza? Então, precisando aí de transformar o seu foto em desenho, é só clicar no link abaixo. Por hoje é só. Um forte abraço a todos e valeu!